O levantamento foi divulgado nesta terça-feira pela CCR Via Costeira. De acordo com as informações levantadas, durante este feriado de Páscoa, mais de 663 mil veículos trafegaram pela região sul do estado. O número representa um crescimento de 20% em comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, a concessionária que administra o trecho sul da BR-101 realizou 723 atendimentos. E dentre eles, a pane mecânica foi a ocorrência que teve destaque, representando 75% dos casos atendidos. As equipes de resgate da CCR também prestaram assistência em 19 atendimentos clínicos. Foram 209 casos de pane mecânica, 43 assistências de pneu furado, 10 atendimentos de superaquecimento de motor, falta de combustível, 9, pane elétrica, 4, bateria descarregada, 2 ocorrências. Já em relação à segurança viária, os números de acidentes tiveram uma queda. Foram registrados 41 acidentes de trânsito, que representam uma redução de pouco mais de 4,5%. em relação ao feriado de Páscoa de 2023. Olha, por enquanto, essas são as informações. Isabel Silva, para a UNITV.